Mas calmo, atenção, foi dada a partida para o grande prêmio Pedro Alain Teixeira Largou com dois tempos de atraso o animal Great Gertz Vai tomando a ponta cá por fora, Promoxo, com lá por dentro, Balambleu Balambleu por dentro, vai voçando, tomou a ponta, Promoxo ficou para o segundo Hotel do Chester, quarto do terceiro, o torneio Fernando aparece em quarto Great Gertz é o quinto, mais um cruzão da seta, 2.400 metros finais Vai ponteando Balambleu, ele tem um corpo de luz de vantagem, Promoxo, quarto do segundo Lá por fora, Fernando avança, passou para terceiro, Hotel do Chester Ficou para quarto, Great Gertz é o quinto, entram pela reta aposta Vai ponteando Balambleu, ensinando o caminho com um corpo de luz de vantagem Promoxo acomodado, quarto do segundo, Hotel do Chester por dentro, voltou para terceiro Em quarto, Fernando, Great Gertz vai encostando ali, está em quinto Vai encostando, vai tentando chegar ali próximo aos convididores Vai ponteando Balambleu, com lá por fora, vai avançando O animal Promoxo avança, vai tentando a primeira colocação Lá por fora, Hotel do Chester de golpe, tomou a ponta Com Promoxo correndo em segundo, vai avançando, tomou a ponta Promoxo tomou a ponta, Hotel do Chester ficou para segundo Fernando, e vem participar da briga Lá por fora, ele agora em terceiro, avança, toma a primeira colocação E já está aparecendo a cara branca lá por fora Fernando está brigando pela ponta Com Promoxo por dentro, Fernando por dentro Hotel do Chester ficou para terceiro Quando eles contornam na curva de chegada, entram pelos quatrocentos Os metros finais, Fernando aqui por fora Lá por dentro Promoxo, Fernando joga e passou O chicote para a canhota Fernando por fora, dominando Ele tem cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro Promoxo, corre no segundo Fernando é o ponteiro com Hotel do Chester Cá por fora, corre no terceiro Avança Hotel do Chester, Fernando é o ponteiro É o Tordilho, Fernando, que vai levar a milha Ele tem cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro Promoxo resiste por dentro Fernando por fora Fernando tem a ponta, tem um corvinho de luz de vantagem Fernando na ponta Promoxo por fora em segundo Cruza, faz a final Valenca a ponta, está no